Inclinai o vosso ouvido E escutai-me Inclinai o vosso ouvido E escutai-me Ó Senhor, ouvi a minha justa causa Escutai-me e atendei o meu clamor Inclinai o vosso ouvido A minha prece Pois não existe falsidade Em meus lábios Inclinai o vosso ouvido E escutai-me De vossa face é que me venha o julgamento Pois vossos olhos sabem ver O que é justo Provai meu coração Durante a noite Visitei-o Examinai-o Pelo fogo Mas em mim Não achareis Iniquidade Inclinai o vosso ouvido E escutai-me Eu vos chamo, ó meu Deus Porque me ouvis Inclinai o vosso ouvido E escutai-me Mostrai-me Vosso amor Maravilhoso Vós que salvais E libertais Do inimigo Quem procura Proteção Junto de vós Inclinai o vosso ouvido E escutai-me E escutai-me E escutai-me